Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economista Sincera Economia, sem enrolação. Esse é o vídeo mais importante do canal, porque nós estamos na Semana da Mulher. Olha aí, Semana da Mulher, a mulherada que aguenta a gente. Quer dizer, às vezes elas não aguentam, não perdem a paciência. Mas normalmente aguentam, nossas mães, nossas avós. Então fica aqui, meu beijo, nos perdoem por tudo que a gente faz às vezes, querendo e às vezes sem querer também. Além, inclusive, hoje eu vou fazer uma pergunta e temos um sorteio especial em homenagem às mulheres. Então já me deixa aqui nos comentários antes de eu começar. Nesse momento conturbado da economia, vocês acham que a Bolsa está mais para voltar para 100 mil pontos ou está mais para subir e ir para os 120 mil pontos? Então, Ibovespa agora, 100 mil pontos ou Ibovespa 120 mil pontos? Me deixa aqui nos comentários e domingo que vem eu vou sortear no meu Instagram um caderno do canal mais um livro, muito bom, ponto de inflexão, mais a novidade em homenagem à Mulherada. Agora nós temos a Baby Look do canal. Olha aí, uma blusinha Baby Look, calma porra. Então vou mandar o livro, o caderno, uma Baby Look e uma garrafinha também do canal em homenagem a todas essas mulheres. Ah, e se eu for homem, a Baby Look? Porra, cara, dá de presente para alguma mulher? Abre essa mão, não enche o saco. Então já me deixa aqui nos comentários antes de eu começar se você acha que a Bolsa está mais para 100 ou mais para 120 mil pontos. Então vamos lá. Eu venho recebendo muitas perguntas em relação ao lockdown, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, o que eu acho. Primeiro ponto, né? Eu espero sinceramente que seja o último vídeo falando sobre esse assunto. Eu até achei que a gente já teria superado nesse momento agora, acho que vocês também, né? De novo, sabe? Tudo de novo, não só a questão econômica. Eu acho que a parte da vida, a gente queria vacinação mais rápida, então a verdade é que está tudo muito ruim. Eu espero que seja o último vídeo desse tipo de assunto. Então eu vou passar algumas notícias aqui, depois eu vou para as conclusões dessas notícias e falarei, sim, quem eu acho que ganha com toda essa história, infelizmente, quem eu acho que perde e no que eu estou investindo nesse momento agora. Então vamos lá. As últimas notícias foram de que Ibovespa avançou 2%, retomou os 115 mil pontos, por isso que eu quero a opinião de vocês, se vai ou racha. Agora, dólar nas máximas, inflação com tudo aí, de arroz a gasolina, porque inflação virou problema. Inflação não é problema de agora, não. Já vinha antes, a gente vem falando aqui há muito tempo, eu tenho alguns vídeos, inclusive com esse título, inflação, inflação, inflação. Bolsonaro já está falando no auxílio de 150 a 300, tem gente que até já fala no auxílio permanente por aí. Olha só, novos impostos, imposto de renda sobre dividendos na mira, projeto de lei, vagas para home office disparando. A gente tem que entender o seguinte, presta atenção. Muitas empresas colocaram os funcionários em home office, estavam voltando aí aos poucos, o número de casos disparou. Agora sim, eu acredito que muitas empresas possam falar, não, vamos deixar mais seis meses, um ano, vamos desmobilizar algumas áreas. Então, se esse lockdown, se esse tempo de fechamento demorar, durar muito, eu acho que a gente pode ter algumas transformações mais permanentes do que nós imaginávamos no passado. São Paulo entrou na fase vermelha, caminhoneiros estão protestando, preço dos combustíveis subindo, nós ganhamos dinheiro com os combustíveis, com ETFXOP lá fora, mas o impacto aqui no Brasil é muito complicado, porque a Petrobras tem que repassar o preço dos combustíveis para a bomba, não tem o que fazer. O dólar subiu e o petróleo subiu. É óbvio que os combustíveis vão subir. Tem gente já falando em gasolina a R$7,00. Não é nenhum absurdo pensar nisso se o petróleo continuar subindo. No Paraná também tivemos lockdown, é que o Brasil vem comprando vacinas, atrasado, mas vem comprando vacinas. Isso foi um erro muito forte do governo, de não ter feito mais pedidos e tal. Alguns países já estão acelerando. Quem sabe, a gente tem que pensar positivo, bate na madeira. Quem sabe agora com os Estados Unidos, Israel, alguns países já chegando num ponto ali, equalizando a situação, não venham mais vacinas para cá, porque é isso que tem que fazer. O Brasil, não sei se vocês sabem, tem uma excelente rede de vacinação. Então, se chegar a vacina, vai ser muito rápido aqui. Vai ser muito rápido. Precisa é chegar. Caímos no ranking das maiores economias, uma pena. Então, o Brasil já não está entre as dez maiores economias do mundo. Eu acho isso aqui lamentável, mas pode ser revertido. O PIB também caiu, mas não foi a pior situação, como a própria mídia coloca. É isso que eu acho complicado. O governo tem vários erros. Mas aí, como o pessoal critica tudo, fica muito difícil você entender o que é erro e o que não é. Então, por exemplo, a economia brasileira caiu muito menos do que grandes economias aí fora. Ah, mas teve um endividamento. Não estou falando de endividamento. A gente pode criticar o endividamento. Mas a economia brasileira caiu muito menos. O pessoal está falando que foi o pior cenário do mundo. Então, esse é o problema também. Fica essa discussão política, e a população é que sofre. Olhando aqui no gráfico, o que a gente percebe foi uma queda de 4,1. Essa outra queda aqui foi a era Dilma. Quer dizer, a Dilma foi pior do que o Covid. Impressionante, né? Mas a gente está numa situação ruim. Com isso, qual o resumo de todas essas notícias? Efetivamente, o que importa para o seu bolso isso tudo? Esses três pontos. Dólar, inflação e vacina barra economia. Primeiro ponto. Com essa alta do dólar, mais do que nunca, a gente precisa voltar a falar investimentos em dólar. Não dá para você pensar em começar isso daqui a muitos anos. Então, ações, BDRs, ETFs, REITs, fundos cambiais, o próprio Bitcoin, que é dolarizado, um ativo dolarizado. Então, a primeira coisa, lendo todas essas notícias, é se você não tem nada em dólar, um BDRzinho, uma ação, um fundo, nada é você começar a pensar Ah, eu tenho que comprar amanhã. Não, você não precisa comprar amanhã, hoje. Calma, porra. Mas só coloca no seu radar. Eu também sou contra esse negócio de desespero toda hora, entendeu? Tem que ser calmo, mas coloca pelo menos no seu radar, porque você perdeu muito dinheiro já que você não olhou isso antes, por não ter olhado antes. Então, coloque no seu radar. Dólar, você tem que no futuro ter alguma coisa. Segundo ponto, inflação. O que afeta essa questão toda da inflação? Número um, você precisa cuidar melhor dos seus investimentos. Não pode ter nada parado aí com dinheiro sendo corroído. Dinheiro no colchão, né? Teríamos a alta da Selic. É uma coisa certa, já teríamos aqui a alta da Selic. Quais os impactos disso tudo? Tesouro, fundos imobiliários, quais serão os impactos? Eu estou de olho. Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Eu espero, por exemplo, uma queda nos fundos imobiliários. E aí pode dar entrada em alguns bons fundos. Em relação à vacina barra economia, é que se acelerar a vacinação, a gente ainda salva o primeiro semestre em termos econômicos. Se não, vai cagar tudo, nós teremos problemas. Então, a vacina é chave aqui. Para a economia no primeiro semestre, para a inadimplência, para essa parte dos auxílios. Então, o que se falava no passado? 2020 a economia vai cair 4%, mas ano que vem, em 2021, a gente cresce 4%. Será que vai crescer se a gente perder o primeiro semestre? Fora a questão das vidas, tem tudo isso. Precisa da vacina. Rápido, para ontem. E principalmente essa da Pfizer, que é até a melhor, pelo que eu estou vendo lá em Israel. É o que a gente tem de notícia. A gente tem que trabalhar com isso. E o governo já está com um projeto novo de lei, com um novo tributo para serviços de streaming. Eu também acredito na taxação dos dividendos. Então, com tudo isso, aqui e ali, o governo aumentou o imposto dos bancos. Cada vez mais, o governo vai olhar para tudo. Da mesma forma que a gente está aqui olhando para os investimentos, como eu tiro um lucrinho a mais, o governo está olhando para a gente e falando como eu tiro mais dessa pessoa. Então, ele pode tirar da nossa cabeça, do nosso sapato, do nosso braço, não importa de onde ele vai tirar, se é do streaming, se é do dividendo, ele vai tirar o nosso dinheiro. Então, a gente tem que estar ligado nisso. E essa questão Selic mais a taxação dos dividendos pode, sim, afetar os fundos imobiliários. Até dando oportunidade de entrada. Mas eu também estou de olho. Fica tranquilo que tudo isso eu vou falar aqui. Em relação ao auxílio emergencial, para quem ele é bom e para quem ele é ruim, ele é ruim para o governo, que ele vai ter mais despesas, principalmente se não for feito direito. E para o varejo, ele é bom, porque entra mais dinheiro da economia. Em relação a essa questão de todo mundo em casa agora, o que vai acontecer com a economia? Quem vai ter um impacto positivo e quem vai ter um impacto negativo? Bom, negativo a gente já sabe. Mais uma vez, o setor de viagens, as companhias aéreas, se isso durar muito tempo, comércio de rua, setor de turismo e a parte de shoppings. Tanto as empresas de shopping quanto os fundos imobiliários. Então, comércio de rua vai sofrer. Empresas aéreas vão sofrer. Certo? Turismo vai sofrer. E os shoppings vão sofrer. Tanto fundos de shoppings quanto os próprios shoppings. O que eu estou de olho caso caia muito? Os shoppings. Então, tanto as empresas quanto os fundos imobiliários, eu estou de olho, porque se caia muito, eu acredito que possa dar uma boa oportunidade de investimento. Então, esses são aqueles segmentos que perdem. Quem ganha? Quem ganha? Saneamento. Agora voltou a chover muito no sul. Então, a Sanepar, por exemplo, não vai ter queda no consumo com as pessoas em casa. Energia. Energia, o setor industrial consome muito, mas as indústrias vão continuar ali rodando. Muita gente em casa, ar ligado e tal. Então, saneamento e energia não mudam muito, né? A parte de comida e varejo online. Comida e varejo online, você vai ter que comer, você está em casa, a gente está até engordando mais, isso é péssimo para a saúde. Então, o Covid está destruindo muita coisa, né? Então, a parte de alimentos e de varejo online. Varejo online decolou durante o início da pandemia, porque você acaba não gastando dinheiro com viagem, com algumas outras coisas, você consome o produto. Você entra ali na internet, aí vê uma TV, vê um negócio, mas eu não acho, tá? Minha opinião, que o impacto vai ser igual a do ano passado. Porque você já comprou uma TV, você já trocou de computador, você já fez uma reforma, então aquele gasto inicial já foi. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas esses são os segmentos que podem crescer durante a pandemia. O que eu estou fazendo? Bom, eu sigo fazendo caixa, tá? Durante esse momento, por tudo que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, não estou perdendo oportunidade, então vocês viram, na outra semana, eu investi na Eletrobras, na realidade eu vendi a Eletrobras, o que eu tinha investido antes na queda, com 25%, fiz 7% na Itaúsa, essa semana fiz mais 7% na Itaúsa, fiz um dinheiro na Taesa, então assim, estou olhando boas empresas, caiu muito aqueles dias de queda, pode ir lá no meu Instagram que eu estou comprando. Sobe um pouquinho, eu já vendo. Então eu fico trabalhando num range ali muito pequeno, em boas empresas, e fazendo pequenos trades. Não é o meu comportamento natural durante o ano todo, só nesse momento que vem acontecendo isso. Agora, boas empresas, Itaúsa, a própria Taesa, Energias do Brasil, bancos, isso eu compro para carregar, mas nada me impede de fazer esses pequenos trades com oportunidades em dias de quedas muito fortes. sempre olhando o quê? Para o longo prazo, empresas pagadoras de dividendos. Porque se der uma queda generalizada no mercado, o que volta primeiro são as pagadoras de dividendos, que é muito fácil a gente precificar. Você vai olhar lá uma empresa, se o preço dela cair demais, ela estiver provavelmente pagando um yield de 10%, 15% no ano, todo mundo volta para essa ação e diminui o yield. Então empresas pagadoras de dividendos dificilmente ficam abandonadas as ações. O pessoal não dá bobeira. As outras ações podem até ter valor, mas ninguém quer pagar durante uma crise. Eu também venho constantemente no meu Instagram postando, como eu não posso recomendar nada, mas eu posto ali as recomendações das casas de análise, dos sites. Então recentemente eu até postei uma lista da XP, olha aí, com as empresas que mais vão pagar dividendos em 2021, Engie, Sanepar, AES, Banco do Brasil, SESP, Vale, Taesa. Tem uma lista e são empresas que na hora da queda elas caem, mas rapidamente se recuperam. Não é nenhuma garantia, mas normalmente não ficam tão abandonadas. Então é isso. Não esqueça de me deixar aqui nos comentários se acha que a bolsa está mais para 100 mil pontos ou 120 mil pontos. Domingo que vem eu vou sortear o caderno, o livro, mais uma garrafinha e a nova camiseta do canal Uma Baby Look em homenagem a todas essas mulheres que nos aguentam, nos suportam. E eu espero realmente que tenha sido o último vídeo sobre esse assunto que a gente tenha mais alegria. Quem me segue até lá no Instagram sabe que eu costumo ser muito mais otimista do que realista em relação a isso tudo que está acontecendo. E eu espero que acabe logo. É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.